Soltando a pegada do Japão, Ramonzinho E vai rolar a dança das gatinhas Com o Japãozinho da Cachoeira pro patrão Batendo o palma, deixando a bundinha Um amigo que o outro ia ensinar A dança da gatinha que chegou para brilhar Fala uma duas vezes só pra agitar Deixe ponta a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que o outro ia ensinar A dança da gatinha que chegou para brilhar Fala uma duas vezes só pra agitar Deixe ponta a mão no joelhinho e pode rebolar Eu disse bate, bate, balança a bundinha Bate, bate, mexe a bundinha Bate, bate, mexe, vai, mexe e puja a pinha Bate, 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 bate Mexe a bundinha, bate, 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 mexe a bundinha É bola aí pro Japãozinho Vem, 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 solta o céu e mais descarado Bate palma duas vezes só pra agitar Tu disse, bota a mão no joelhinho e pode rebolar Eu disse, bate palma, fala só budinha Bate palma, mexe a budinha Bate palma, mexe pro Japinha novinha Vai, cheio de jeito, hein? Mexe ainda a budinha, meu patrão É o Japãozinho da Cachoeira O bravo dos carregão Prendrive atualiza, menino Atualiza, bebê Alô, Pablo Rovinho, estamos juntos, capa velho Estorou, bapá, sua música Recordiz